Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian. Oi gente. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma receitinha pra passar pra vocês, uma receitinha top das galáxias aí. Vamos fazer um doce de mamão verde em calda, aquela receitinha que lembra a infância dos tempos da vovó, né, na roça. Então, super simples mesmo de fazer com apenas dois ingredientes. Então, o primeiro passo é esse, eu tinha dois mamão médio, então eu cortei esses mamão assim em cubos, não precisa ser certinho não, viu gente? Coloquei de molho aqui nessa água com duas colheres de bicarbonato, viu? Então, eu deixei aqui por três horinhas. Então, agora eu vou escorrer essa água e vou lavar bem e já volto com vocês. Então, ó pessoal, lavei com três águas, né, lavei bem lavadinho. Agora aqui a gente pega uma panela, né, você vê que a panela aqui vai caber o seu mamão. A gente coloca tudo isso aqui e agora a gente coloca aqui, vou juntar aqui, ó, três xícaras de açúcar, viu gente? Três xícaras de açúcar refinado, mas também pode ser o cristal, tá? Minha xícara é de 300ml, tá gente? Aquela canequinha. E também pra dar sabor, né, saborizar o nosso doce, tem a opcional, viu? Cravo da Índia, um pauzinho de canela e aqui eu tenho duas xícaras, ó, 400ml de água. Duas xícaras de 200ml de água, porque a gente vai fazer um docinho em calda, né, pra ficar com aquela caldinha. Pronto, feito isso, a gente vai ligar aqui o fogo e vamos deixar aqui ferver, tá? Quando começar a ferver e aí eu começo a mostrar pra vocês, acompanhar o processo, tá bom? Então, voltamos assim que ferver e começar a dar uma murchadinha aqui, eu já mostro. Então, ó pessoal, o nosso doce já tá aqui fervendo. Ó gente, ele cria assim essa espuminha por cima, tá? Mas não tem problema. Então, aqui agora a gente vai precisar deixar essa calda reduzir, né, na verdade, ficar bem mais grossinha, esperar o mamão cozinhar. É um doce que não precisa você ficar aqui toda hora mexendo não, tá? Pode deixar ele aqui quietinho, ó, a gente só vai observando, né, como é que tá ficando. E é isso que eu vou observar e ficar mostrando pra vocês, tá? Então é isso, deixando aqui quietinho, assim que reduzir, já tiver mais cozidinho, eu volto com vocês. Então, ó pessoal, o nosso doce já tá próximo de dar o ponto, viu gente? Ó, já tá ficando, mudou totalmente a coloração. Olha, pra vocês verem, já tá com uma cor linda, assim, cristalizado. Gente, a função do bircabronato é justamente essa. É, ele cria uma proteção, sabe? Ele não esbagaça, ele cozinha aqui, o tanto que for, ele não vai se abrir, entendeu? Ele cria mesmo aquela proteção e fica assim, ó, fica mais brilhoso, fica inteiro. Então é isso, assim que secar mais um pouquinho aqui, eu já volto com vocês. Então, pessoal, voltamos. Agora o nosso doce, ó, já tá com a calda bem grossinha, ó. Então, nesse momento eu já vou desligar o fogo. Foram meia hora aqui, viu gente, nesse processo. Mas vai depender muito aí de cada fogão, né, da altura que você deixou o seu doce. Pra você ver, baixou, né? Tá com bastante calda, é assim que a gente quer. Então, agora eu vou deixar esfriar, que calda linda, né? E aí volto com vocês pra gente ver o finalzinho como ficou, tá? Então, ó pessoal, olha a nossa receitinha finalizada. Olha que lindeza que fica, gente. Vale lembrar que tá morninho, o ideal é que você põe ele na geladeira, que vai ficar bem mais gostoso, tá bom? Mas já tá aqui lindo, fica com essa cor maravilhosa, aquela caldinha que todo mundo respeita. Olha, gente, é assim mesmo, aquele docinho caseiro aí, que quando a vovó fazia aí, ó, era uma festa, né, gente? Então, ó gente, fica assim, ele cozinha mesmo por dentro, tá? Ele fica assim meio crespinho, mas é macio, tá? Uma caldinha. Maravilhoso, viu gente? Perfeito, feito aí rápido, né? Com apenas dois ingredientes, então, espero muito que vocês tenham gostado da minha diquinha. É pra gente voltar lá atrás mesmo, no centro da vovó, tá bom? Então, ó, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa o seu like, tá bom? Compartilhe, porque vale muito a pena essa receitinha, tá bom? Então é isso, fica com essa imagem linda de hoje, até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.